Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Tânio Luiz Já chegando pela primeira vez, se inscreve no canal, ative o sininho aí Hoje eu vou fazer um videozinho aqui, pra você ver aqui Uma TV Pitos, 14 polegadas Antiga, né, de tudo Ela não tá ligando nada A gente trouxe aí e pediu pra mim ver pra ele Bom, esse é o modelo da televisão Esse é o modelo dela Então pessoal, aqui ó, se vocês tiverem filhos Eu tô com ela aberta aqui Quem tá iniciando aí, ó Esse aqui é o tipo do parafuso que vai aqui, tá vendo? O parafuso é assim, ó Vamos ver se dá pra focar aqui, tá vendo? Ele é estrela, tá vendo? Estrelinha Então você põe uma chave de fenda aí, ela estraga, tá? Você não consegue tirar o parafuso, porque fica dentro do buraco lá no fundo Então não põe o que você tem que você tinha Então você tem que ter uma chave dessa aqui, ó Vou focar essa ponta dessa chave aqui A ponta da chave é essa, tá vendo, gente? Se vocês não tiverem essa chavinha Essa aqui eu tive que mandar fazer ela, tá vendo? Essa chave, essa é É muito difícil achar ela pra comprar Então, aí eu peguei de um kitzinho que eu tinha De um kit pequeno, pequeno assim Tinha várias chavinhas Aí eu peguei uma e mandei soldar aqui Era uma chave de fenda, eu cortei Mandei cortar e soldar aqui pra fazer ela Porque ela tem que ser fina e comprida Pra caber dentro do buraco, pra tirar o parafuso lá do fundo Então vocês estão começando aí, ó Você já pode providenciar uma chave dessa pra oficina Que sem essa chave aqui você não consegue abrir a televisão Tá? Ela estraga tudo lá dentro Isso é só pro pessoal que tá começando a oficina aí E aqui, a TV aqui, ela é assim, tá vendo? Eu abri ela aqui Ela não tá ligando nada Então eu vou dar uma olhada aqui e volto aí com o vídeo Então pessoal, você vê aqui A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte Vou pôr uma escala de X1 aqui Tá? De teste Vou medir curto Então o primeiro lugar que eu vou procurar curto Porque ela não tá ligando nada Vai ser aqui em cima do saída Aqui tá o coletor de saída Então aqui eu vou medir daqui a massa Ele não pode dar os dois lados aqui Ó, aí tá dando curto total com o lado Agora eu vou virar a ponta Eu virei a ponta, não pode tá agora Aí continua dando Então de cara já tem um curto aqui em cima do saído horizontal Agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o pino do flyback Pra mim ver se o curto tá pra cá Ou se tá pro lado do flyback Já volto já Agora continua a escala de X1, né? Agora eu desliguei o pino do flyback, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir em cima do pino do flyback Ver se tem curto nele com a massa Vou pôr aqui na massa Vou encostar aqui No pino do flyback Ó, aqui não tem curto, tá vendo? Tem uma fofinha muito pequenininha aí, ó Mas curto já não tem Enquanto que na linha, tá vendo? Na linha tem curto, ó Então o curto tá O curto tá vindo aqui pra cima do saído horizontal Então agora eu vou desconectar o saído horizontal Agora eu vou desligar Desliguei o saído horizontal, ó Entendeu? Agora eu vou medir em cima do transito saído horizontal Em cima da perninha do transito saído horizontal Só em relação à massa Então aqui é massa, né? Vou pegar uma massa contrária aqui Aqui é massa Então eu tô em cima da perninha do saído horizontal, ó Aqui tem Aqui tá dando passagem Agora eu vou virar a perna Vou virar o Vou virar o Os cabos Vou pôr positivo na massa E negativo aqui Ó, não tem curto agora Em cima da O saído horizontal Agora não tem curto mais, ó Tá vendo? Mas na linha tem, ó Aí na linha tá, ó Então o curto O curto continua na linha Não tá aqui no saído horizontal Não tá aqui Mas tá aqui, né? Tá nessa linha aqui, ó Então eu vou procurar Através dessa linha aqui agora Vou fazendo por eliminatório Pra até achar o defeito Então pessoal, aqui ó Eu tirei o flyback Todinho fora Ainda continua em curto Daqui pra massa Eu desliguei um diodo Que vai aqui Pra massa Também continua dando massa Eu levantei o capacitor De largura Que vai daqui Aqui O capacitor de largura Vai daqui Aqui Também continua dando massa Desliguei o diodo Continua dando massa Desliguei o saído Continua dando curto aqui Aí depois de eu desligar Tudo aqui Desliguei a defletora Que vai aqui Continua um curto Daqui pra massa Aí gente Já sabe onde é que tava Nesse capacitorzinho aqui Agora o curto Saiu daqui A massa Não tem curto mais aqui Mas o curto Tá aqui em cima Em cima do capacitor Nesse capacitorzinho Aqui Vou encostar aqui Vou encostar o terra Do lado de cá Vou encostar Outra ponta de cá Fazer com a mão só É difícil hein gente Vamos testar o capacitor Com a mão só Aqui Aí o capacitor Ele é daqui Aqui Vocês vão ver O capacitor Estou encostando No capacitor Agora Olha lá Tá dando curto total Tá vendo Tá passando no capacitor Tá vendo Aí eu tirei o capacitor Fora Ele tá queimado Tá vendo Tá encurto Por isso que a TV Parou de funcionar Parou de oscilar Só trocar ele Vai funcionar Acredito que vai funcionar Vou achar um Colocar o outro No lugar lá E ver Tá funcionando aí Já É só o capacitor É só o capacitorzinho Mesmo Troquei o capacitorzinho Ali Já tá colocado Ficou de novo Já funcionou O defeito era só isso Agora é só fechar Olha pessoal Tá pronto a TV É só o capacitorzinho Mesmo Tava ruim É aqui Já resolveu O problema Eu cobrei Cinquentinha De seis Então Tá pronto Já a TV Olha pessoal Se vocês me acompanham No vídeo É o tempo No final do vídeo Obrigado pela presença Não esquece de se inscrever No canal Ativar o sininho Se quiser fazer algum comentário Fica à vontade Um abraço Para todo mundo E até o próximo vídeo Tchau Tchau